Seja bem-vinda e bem-vindo ao Transportalx, o podcast que transporta o Brasil de verdade. Uma produção da Agência Transporta Brasil. Apresentação, Léo Doca. Transportalx tem patrocínio da DAF. Qual é o X da questão para sua operação? A resposta está aqui. O DAF-XF testado e aprovado por milhares de clientes. Scane a locação. Máxima disponibilidade para o seu negócio. E o programa Transportalx tem apoio da Volvo Caminhões. Siga com a Volvo rumo ao zero acidentes. Saudações transportadoras Léo Doca na área. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Transportalx. Transportalx, o podcast que transporta o Brasil de verdade. Toda semana a gente traz aqui convidados que transportam o Brasil de alguma forma. Seja trazendo soluções, tecnologias, veículos ou tudo que possa envolver o transporte de cargas e passageiros. E o Transportalx é um patrocínio e oferecimento da DAF Caminhões, da Scania e também da Volvo. Falando neles, vamos rodar aí um recadinho dos nossos patrocinadores. Confere aí. Essa é para você que está procurando alugar o veículo ideal para a sua operação. Com a Scania locação, você pode alugar diretamente da Scania um veículo sob medida para o seu negócio e ainda contar com todos os benefícios que só a Scania tem. Fale agora com o consultor Scania e eleve a sua operação a um novo patamar. Scania locação, você pode alugar diretamente da Scania e eleve a sua operação. Scania locação, você pode alugar diretamente da Scania locação. Scania locação, você pode alugar diretamente da Scania locação. Scania locação, você pode alugar diretamente da Scania locação. Eu estou com a Volvo rumo ao zero acidentes. Meu nome é Adriano José Benvenuti, proprietário da Transbem Transporte Limitada. Atuamos no transporte de cargas lotação, uma atuação maior na região sul e centro-oeste. São vários itens de segurança que a Volvo tem. A estrutura de cabine, a estrutura de chassi, a célula de sobrevivência do motorista. É muita tecnologia, muito estudo em cima da segurança. O envolvimento da nossa equipe para a conquista do ISO 39001 foi muito árduo, muito interessante. Hoje a gente já vem aí um bom período sem nenhuma vítima em acidentes, porque a gente teve que sair do nosso dia a dia. Nós tivemos que parar o que a gente está acostumado a fazer, que é carregar, transportar e fazer o caminhão viajar. E dar um tempo para esse conhecimento. Mas depois do ISO, desse curso, desse ensinamento que a gente está passando para os motoristas, está caindo drasticamente essa questão de acidentes na empresa. É isso, rapidinho, né? E você que transporta o Brasil de verdade, já começa o vídeo deixando aquele like, que ajuda muito o nosso trabalho. E se você não for inscrito ainda no nosso canal, se inscreve aí para receber todas as notificações. Pessoal, a gente tem percebido no mercado de transportes brasileiro que o caminhão alugado está ganhando espaço. Antigamente o pessoal falava, ah, não vou alugar o caminhão, porque eu gosto de ter aquela coisa da propriedade do veículo. Mas isso tem mudado até na nossa visita à AgriShow no começo do mês. A gente viu que tem muitas locadoras trabalhando, isso aí está bem aquecido. E é um modo de adquirir o caminhão que atende às necessidades específicas do cliente. E é por isso que a gente traz hoje aqui ao Transportalx a nossa convidada especial, a Renata Campos, que é responsável pela área de locação da Scania. Seja bem-vinda. Obrigada, Léo. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. É sempre bom, muito bom falar com vocês. Obrigado também. É bom demais ter você aqui. A gente já tem se falado algumas vezes, né? A gente está acompanhando o trabalho da Scania Locação. E para o nosso público entender, para a gente começar a falar sobre esse tema, é isso que eu falei, né? Mais ou menos. Antigamente o cliente gostava de ter o caminhão, de ter a posse, que colocava isso no ativo da empresa, mas isso tem mudado ultimamente. O que tem mudado na cabeça do cliente? Eu acho que essa é uma mudança de comportamento do cliente, não só do cliente do caminhão, mas do cliente do mundo. Nós mesmos, se você observar, antigamente as pessoas queriam ter uma casa de praia, hoje em dia as pessoas priorizam ir, de repente, num aluguel, num Airbnb, ou em outro segmento desse tipo. Quando você pensava em carro de passeio, as pessoas queriam ter a posse, brasileiro principalmente, ter a posse do veículo. Hoje você já vê vários amigos que locam, muitos de nós alugamos, porque percebe que prefere usar o serviço. Então eu acho que essa é uma mudança de comportamento. Eles chamam de assinatura, né? Isso, de assinatura mensal. E eu acho que essa é uma mudança de comportamento do consumidor no mundo, da percepção de que quer utilizar o serviço e não mais somente ter o bem. Perfeito. É uma tendência, porque também, cada vez mais, eu acho que o transportador, ele quer se preocupar com a logística, com o atendimento ao cliente dele da melhor forma possível, e se preocupar menos com outras questões, que a gente até vai falar aqui mais pra frente, que são muito cruciais, né? Então, a Scania Locação, ela estreou não faz muito tempo, né? Conta pra gente como é que foi o início disso. Bem, o início, a gente lançou lá na Finatran, de 2022, a gente percebia no início que o modelo que a gente apresentava era um modelo um pouco diferente do mercado, e que o cliente demorava um pouco a entender as principais vantagens. Então, o que que diferenciava, principalmente, que a manutenção preventiva e corretiva estava incluso, então, todo o pacote de serviços, e não só o caminhão. E, além de todos os outros pontos, que a gente vai falar um pouco mais à frente, e a gente percebeu, ao longo desse período, que a necessidade dos nossos clientes foi mudando. Hoje, quando eu sento um cliente, muitas vezes, pra explicar o que a gente oferece, ele já fala, não, eu quero a solução completa, eu quero tudo incluso. Então, eu já estou percebendo uma mudança da necessidade do cliente, que é isso que importa pra gente. A gente sempre tenta captar e imaginar o que que o cliente precisa, mas a gente também conversa muito pra entender como vai sendo essa mudança e essa necessidade ao longo do tempo. Renata, solução completa, quando a gente fala dentro de um contrato de locação, o que que significa? Porque eu imagino, assim, que o transportador, ele foi lá e conquistou um novo contrato, né? Ele vai fazer um contrato que tem começo, meio e fim, pro cliente dele, e ele precisa de alguns caminhões específicos pra fazer esse trabalho. E aí, é aí que ele entra em contato com você? Sim. Tudo começa quando a gente entende a operação do cliente, as características do transporte que ele vai oferecer, e também a gente vê, assim, qual caminhão, primeiramente, qual caminhão que ele precisa, qual caminhão certo pra ele. Então, a gente vai especificar o caminhão na fábrica, como se ele estivesse adquirindo um caminhão da Scania pra operação dele. Então, tudo começa por entender e especificar o caminhão correto. Depois, está incluso, o caminhão é conectado, então, toda a parte de conectividade que a Scania tem, o caminhão tem todo o pacote de serviço de manutenção preventiva e corretiva nas concessionárias Scania, também é incluso no nosso pacote de serviços, a documentação e gestão de multas, e toda a parte de controle de desempenho do veículo, do motorista, tudo é incluído nesse serviço. Ou seja, você dá uma... Aquilo que o pessoal gosta de falar mesmo de uma solução completa é porque você tira várias dores de cabeça do transportador. Porque a gente vê muito, visitando, por exemplo, uma transportadora, a gente vê, às vezes, um departamento dentro da empresa, com funcionários lá no dia a dia, só preocupados em cuidar de documentação, porque aí ele tem que ver o calendário do IPVA desse caminhão, o calendário de licenciamentos, a gestão das multas, tudo isso é cuidado pela própria Scania? Isso, tudo isso é cuidado pela Scania, pela locadora, e não só isso, também, uma questão que é um ponto de preocupação no Brasil, quando alguém adquire um caminhão, é como vai ser o valor desse veículo usado lá na frente, como vai se comportar o mercado de usados. A locação também é uma oportunidade que você tira essa preocupação do cliente. Ou ele, quando aluga um veículo, no final desse veículo vai ser da locadora. Então, ele não tem essa preocupação também do que vai ser o valor desse veículo, o valor residual que a gente chama, que é o valor desse veículo usado. E como é que funciona esse ciclo? O cliente vai entrar em contato com uma concessionária da Scania? Sim. Aí ele vai falar, ah, eu quero alugar. Aí eles entram em contato com você. E que tipo de planos estão disponíveis? Quantos meses? Como que funciona esse contrato? A gente tem contrato de 12 até 60 meses. Só que na locação, quando você fala de 12, 24 meses para o caminhão, ele ainda depreciou pouco. Então, a parcela fica um pouco mais alta. Então, hoje, 99% dos nossos contratos, acho que eu tenho um contrato de 24 meses. Os demais são tudo de 36, 48 ou 60 meses. Até cinco anos de contrato. Isso. E aí, no final desse contrato, como que funciona? Porque eu lembro, há algum tempo, no Brasil, algumas montadoras utilizaram o sistema de leasing operacional, em que o caminhão, no final desse contrato, ele poderia ser comprado pelo cliente. No caso do cliente do Scania e Locação, terminou o prazo do contrato, ele pode relocar, ele pode pegar um caminhão mais novo? Como é que funciona isso? No final do contrato, a gente pode renovar o contrato e quando a gente renova, a gente pega o caminhão anterior e entrega um caminhão zero para ele. Ele também tem a opção de compra daquele caminhão. Então, nós não temos a intenção de ter uma alta lucratividade com esse veículo usado no final. Não. Nós temos a intenção de vender esse veículo pelo valor que a gente estimou e projetou no momento da precificação da locação. Então, se o cliente se interessar em optar por comprar esse caminhão, ele também pode. Entendi. E que tipo de cliente que tem te procurado hoje? Porque a gente sabe que algumas operações são sazonais. Inclusive no agro, às vezes a operação para um transbordo de cana ou uma operação florestal que tem que obedecer a estação do ano, a safra, etc. Até na construção também, algumas empreitadas. Qual é o perfil desse cliente que tem procurado vocês para alugar caminhão? A gente, no começo, a gente via muito, a gente percebe que o mercado do agronegócio, o mercado agro, ele é um mercado mais maduro. Então, quando você fala de cana, madeira, grãos, é um mercado que já aluga há mais tempo. Mas nos últimos dois anos, a gente vê um crescimento bem grande do mercado do rodoviário, do segmento rodoviário. Então, muitos clientes do rodoviário, hoje eu te falo que a maioria dos meus clientes são do segmento rodoviário. Então, transporte de contêiner, de grãos, de café. Tem o segmento de madeira também, combustível. Então, é bem amplo. Acho que muitos clientes de todos os segmentos estão procurando, estão entendendo os benefícios da alocação. Interessante. Então, o cliente está migrando de comprar o caminhão e, tradicionalmente, nesse segmento rodoviário, e está optando pela alocação. Então, aqui a gente tem que abrir um corte que é o seguinte. Quais são as vantagens de se fazer o aluguel do caminhão via o scan e alocação? Bem, as principais vantagens, primeiramente, você consegue alocar o seu recurso financeiro que você compraria um caminhão e também os recursos humanos, você consegue alocar em outra área do seu negócio ou até mesmo em outro negócio. Muitas vezes a empresa tem outro negócio e prefere alocar esse recurso financeiro em outro segmento. O segundo ponto é que você deixa de se preocupar com a gestão da frota e com depois a venda desse usado, como você mesmo falou, gestão da documentação, da multa, manutenção, fornecedores, peças, toda essa questão. Tem um ganho fiscal também. Quando você é uma empresa, quando o cliente é uma empresa optante pelo lucro real, ele se beneficia, ele se acredita de 9,25%, que é PIS e COFINS, se ele é optante pelo lucro real. Então, tem também esse benefício fiscal quando o cliente é nesse segmento. E o principal ponto, eu acho que é essa questão de também, por exemplo, o cliente às vezes fecha um contrato de três anos com o cliente dele e ele não quer investir num caminhão. Primeiro ele quer operar, fazer aquela operação, ver se aquela operação vai dar certo, se é o que ele imagina, para depois pensar no investimento maior. Essa também é uma opção alocação. Interessante, né? Vamos falar primeiro dessa questão fiscal, porque a gente sabe que muitas empresas de transporte são optantes pelo regime de lucro real, né? Então, com isso, ele consegue fazer uma acreditação de PIS e COFINS dentro da planilha dele, utilizando a alocação. Sim, direto na parcela. Vamos dizer que a parcela de um caminhão seja 20 mil reais. Ela entra como despesa corrente. É, ela entra como despesa dos 20 mil reais, ele já se acredita 9,25% do PIS e COFINS. É, traz uma vantagem para ele, com certeza. E existe isso também. Digamos que assim, funciona como uma porta de entrada para o caminhão comprado depois, né? Ele vai testar, ele vai fazer aí, vai pisar num território novo. E como é que, conta algum cliente que tenha acontecido isso. É, a gente tem clientes, tivemos um caso de um cliente, por exemplo, que a gente está falando muito, vou dar um exemplo do super. Então, eu tenho clientes que ainda não tinham comprado o super, que é o nosso novo caminhão, e eles, mas eles já estavam ouvindo os outros amigos e conhecidos do mercado falarem sobre a performance do super. E a gente veio com essa opção de falar, olha, já que você não vai, nesse momento, adquirir o veículo, experimenta o super, aluga um super comigo, que você vai ver todos os benefícios que ele vai te dar de consumo de combustível, de menos paradas. E é um caminhão com uma tecnologia totalmente diferente. Então, a gente tem muito... Tanto é que o meu maior portfólio, hoje, de aluguel, é o super. A maioria da minha frota é super. E 10% a gás, que também é um case interessante. Vamos entrar nesse assunto, então, que o Scania Super é uma gama que foi lançada no Brasil lá em 2022, né? Que traz uma série de novidades. A gente até... Eu vou deixar no card aqui, ó. A gente teve o nosso episódio com o Rodrigo Arita, também da Scania, que contou para a gente sobre esse caminhão. Para começar, ele tem um cabeçote diferente, um motor com alta pressão. Aí ele traz o benefício da economia de combustível, né? E também traz uma caixa de transmissão diferenciada. E aí, é interessante isso, né? Porque o transportador é um bicho desconfiado, meio conservador, né? Chegou uma plataforma nova no mercado, ele viu alguém comprar, ficou curioso, e aí ele utilizou por meio da locação para conhecer o caminhão. Isso. E a gente tem tido muito sucesso porque alguns clientes, por exemplo, que estavam cotando o caminhão Plus, que é um excelente caminhão nosso também, e continua a venda, obviamente. E ele estava cotando o caminhão Plus, e aí, depois dele alugar e começar a usar o Super, ele falou, não, eu quero comprar o Super. Então, ele tem a oportunidade de testar e de verificar os benefícios que o Super está entregando. O Plus seria o caminhão nova geração, Euro 6, mas é mais barato, né? Isso, é um pouco mais barato. E o Super, que tem atrás aí todas essas novidades, muito interessante. Você estava falando do mix de clientes que você tem aí. Então, a maioria dos caminhões hoje que são alugados via escanealocação são da gama Super. São da gama Super. Eu vou te falar que 70% hoje da minha frota da alocadora é Super. Eu tenho 10% de caminhão a gás, e isso é um caso interessante porque todos os clientes que às vezes falam, ah, eu vou comprar o caminhão a gás, mas depois será que eu vou continuar utilizando? Como vai ser depois a venda desse caminhão para quem que eu vou vender? E eles falam, ah, então alugam o caminhão a gás, que o nosso interesse é desenvolver esse combustível cada vez mais no Brasil também. E os clientes estão alugando o caminhão a gás. Legal. A gente até, é outro assunto que está muito em voga, né? Ultimamente, a gente também, de novo, citando a AgriShow, a gente viu que a Scania lançou um novo caminhão com 460 cavalos de potência, né? Movido a gás, com 650 quilômetros de autonomia, que está sendo muito requisitado no agro. Então o pessoal também, ele aluga o Scania a gás para poder conhecer e depois, de repente, ele pode comprar um caminhão, né? Isso, e a gente percebe que muitos embarcadores, clientes dos transportadores, estão exigindo alguma ação de um combustível mais limpo e o gás é uma alternativa para isso. Então muitas vezes eles estão cotando com a gente para incluir na frota deles o caminhão a gás. Sensacional. E depois que termina esse contrato, vocês, o caminhão é da própria Scania, né? Sim. Vocês colocam a venda em alguma concessionária esse caminhão? Porque eu imagino que esse deva ser um caminhão que é diferenciado no mercado porque ele tem procedência em primeiro lugar, né? E ele é verificado, ele é todo vistoriado para um bom caminhão para se comprar depois de segunda mão, né? Exato. Todos os caminhões vão ser vendidos nas nossas concessionárias da rede Scania. Então é um caminhão como você falou, que tem todo o plano de manutenção dentro da concessionária, o melhor plano de manutenção hoje. Então é um caminhão muito bem cuidado, com muito boa procedência. Então a gente acredita muito que os clientes que adquirirem esses caminhões no final também vão ter oportunidade de ter um caminhão Scania usado numa ótima condição e um excelente caminhão. E com um bom valor de revenda, né? Porque ele vem com todo um histórico de boa manutenção, as revisões feitas em dia pela própria fábrica, né? Sim. Tudo isso agrega também. Sim, tudo isso agrega. A gente sempre, a não ser que seja uma exigência do cliente e ele seja contrário pelo tipo de operação dele, mas a gente sempre prioriza o conforto do motorista. Então todos os caminhões da Scania e locação a gente tenta que seja a cabine RH que é a cabine com mais conforto, a não ser que seja teto alto, a não ser que seja uma operação que tem uma limitação que tem que ser uma cabine G, por exemplo, que é uma cabine um pouquinho menor, mas de qualquer maneira a gente tenta colocar o teto alto para o maior conforto do motorista. depois. No caso do X-Gas do 460, eu acho que é uma cabine G, mas ela também tem teto alto, né? Sim, é a GH. Por causa do mochilão, a gente chama de mochilão que são aqueles cilindros atrás da cabine que permitiram essa maior autonomia por conta desse mochilão e ela teve que ser uma cabine G. Eu vou pedir para o editor mostrar o mochilão, a gente tem imagem aqui desses cilindros a mais, né? Vamos botar aí enquanto a gente fala. E é muito interessante porque o caminhão a gás ele tem o potencial de ajudar nessa jornada da sustentabilidade da Scania, né? Que vocês gostam de trabalhar essa questão de ter um transporte mais sustentável. Se eu não me engano ele tem emissões mais baixas, né? Sim. E também é um caminhão que está preparado por exemplo para uma usina que tem um biodigestor ou que gera o biogás, né? Ele também pode ser uma coisa mais completamente sustentável, né? Sim. A gente está é um objetivo muito grande um interesse muito grande da Scania é desenvolver cada vez mais o biometano e esse segmento no Brasil. Então nós sempre estamos conversando com outras empresas que também estão em busca desse desenvolvimento e fomentando a gente tem o incentivo da fábrica para alocação do caminhão a gás justamente para fomentar esse combustível no Brasil e essa transição energética que deve ocorrer nos próximos anos com a busca cada vez mais por uma mudança de um de um poluir menos do meio ambiente. Renata, e quando o cliente está interessado em fazer o aluguel do caminhão como que funciona o trâmite? Porque na parte da compra a gente sabe por exemplo eu tenho lá uma operação de container então eu já tenho as dimensões da carga que eu vou transportar eu tenho a frequência das cargas tudo bonitinho lá no meu gerenciamento no meu TMS e aí eu vou comprar um caminhão eu lembro que a Scania oferece um sistema modular que é o configurator lá dentro tem um programa de computador você coloca lá o peso as condições da operação e ele vai trazer como resultado o modelo exato de caminhão com a cavalagem com o tipo de cabine tudo bonitinho que eu devo comprar e na locação como é que funciona? Funciona da mesma forma, Léo por isso que é tão importante a presença dos nossos concessionários nesse processo conosco porque ninguém melhor do que o vendedor e o gerente da concessionária que conhece o cliente e a operação para especificar o caminhão então quando eu vou precificar uma locação quando eu vou ver quanto que a gente vai cobrar a parcela de locação a informação que eu peço do concessionário que eles também precificam lá é primeiramente eles entram no sistema e especificam nesse configurator o caminhão que ele precisa e com esse caminhão em cima desse caminhão é que eu faço eu parto disso para fazer a precificação e aí então depois que dá o resultado desse configurator aí você vai ver se tem no estoque o caminhão lá da fábrica? não, como é que a gente faz? a gente tem sempre na fábrica eu tenho um espaço de produção todo mês então tem um espaço reservado para a cana e locação então todo mês eu tenho alguns caminhões que eu posso programar para a produção obviamente que se eu vendo um pouco mais em um mês que vai ultrapassar aquele meu espaço eu negocio com algumas concessionárias se tem algum cliente que queira postergar ou se tem algum espaço que possa me ceder e muitas vezes se eu tenho se eu estou por exemplo agora eu estou programando agosto, setembro se de repente eu vou ter um volume menor em algum mês eu postergo isso na fábrica para o mês seguinte eu vou fazendo dessa forma na fábrica então a gente sempre tem um espaço reservado na fábrica somente para a locação exclusivo para a locação você está me dizendo então que você fabrica o caminhão que eu quiser alugar? isso que você quiser alugar esse é um diferencial porque a gente vê por exemplo nas grandes locadoras ela tem lá uma frota que tem um número finito de caminhões que estão disponíveis para a locação mas eu quero pedir um caminhão diferente sei lá com uma tração diferente ou especificamente alguma coisa ele não vai ter então aí ele vai lá e procura a Scania então porque ela vai lá e fabrica o caminhão para o meu aluguel isso já teve caso inclusive por exemplo de fechar com o cliente hoje estou em maio e o cliente fala assim eu quero o caminhão para maio eu quero o caminhão para início de junho e eu sentar com o concessionário o caminhão que o concessionário tem é até um caminhão que atenderia mas não é o melhor caminhão para ele e a gente sentar com o cliente e falar olha a gente até tem esse caminhão que já está na linha de produção sendo produzido mas ele não é o melhor caminhão para você por conta dessa característica então se você aguardar mais um mês eu te entrego o caminhão certo então a gente tem esse tipo de conversa para atender o cliente melhor para que ele tenha maior rentabilidade na operação dele e assim um mês é um prazo pequeno para você produzir um caminhão sim a gente tem a gente entrega aí entre 30 e 60 dias que a gente entrega para o cliente dependendo das alterações que eu tenho que fazer naquela naquela minha naquele meu espaço da fábrica é interessante né então sempre que o cliente receber um caminhão do scanner locação ele vai receber um caminhão zero quilômetro zero quilômetro especificado para ele é muito interessante né porque isso aí acaba trazendo um diferencial uma coisa exclusiva para o caminhão e aí como é que é o feedback do seu cliente ele deve ficar muito feliz né ele gosta tem cliente até outro dia nós alugamos alguns caminhões para um cliente ele falou eu vou querer um de cada cor a gente falou tá bom a gente faz um de cada cor aí sentamos com ele ele escolheu as cores e entregamos os caminhões coloridos para ele é interessante também isso aí a gente sabe que a Scania tem essa tradição inclusive a gente já visitou a fábrica de cabines lá e existe uma oficina de pintura super moderna tem zilhões de opções de cores né sim é muito legal então quando você fabrica o caminhão e especifica para o cliente como que funciona a questão do implemento porque claro você trabalha geralmente com cavalos mecânicos a não ser alguns chassis rígidos que você deva ter no semi pesado né como que você indica ou como que funciona a questão do implemento é quando é cavalo muito na maioria dos nossos casos o cliente já tem o implemento ele prefere utilizar o dele até porque o implemento quando você fala de locação de implemento por exemplo eu alugo o implemento também se o cliente quiser alugar o cavalo junto com o implemento ele vai me falar qual a especificação que ele precisa eu vou comprar esse implemento e vou alugar junto com o cavalo isso vira um ativo da fábrica também vira um ativo nosso e depois no final a gente vende a questão do implemento é que por exemplo normalmente o implemento você usa muito mais do que 5 anos então a gente acaba considerando que com 5 anos a gente vai vender então muitas vezes o cliente não acha tão interessante e prefere usar o implemento dele agora sendo o chassi rígido aí não aí é obrigatório que o implemento e o caminhão seja do mesmo proprietário para ser licenciado então aí nós obrigatoriamente temos que ter o implemento aí você faz a implementação na própria fábrica em São Bernardo isso a gente na verdade o caminhão sai da fábrica e ele já implementa na BC Cargas Caliberto entendi que é uma empresa especializada na logística e na preparação dos caminhões para vocês exato perfeito e me diz uma coisa isso no Brasil a gente está falando aí de 2022 a gente já está em 2024 já vai ter Fenatran de novo já é uma coisa que não é novidade mais mas a gente sabe que no mundo a locação de caminhões é muito madura já como que funciona isso isso foi um modelo que vocês receberam da Scania Europa ou vocês que criaram esse modelo de negócio específico para o Brasil como é que refletiu essa parte de locação da Scania lá fora e como é o modelo aqui no Brasil lá fora a Scania já tem a locação há mais de 30 anos lá a gente tem em torno de 6 mil veículos locados 6 mil caminhões locados todos com plano de manutenção completo então isso está no nosso DNA quando a gente aplicou esse modelo e a gente trouxe o modelo que a gente utilizava na Europa no Brasil obviamente a gente analisou o mercado brasileiro e viu que alguns pontos poderiam ser diferentes a gente teria que fazer algumas pequenas adaptações então a gente mas na Europa a gente já existe há mais de 30 anos com 6 mil veículos e a gente aplica praticamente o mesmo modelo aqui são modelos com pouquíssimas diferenças E aí a gente sabe também assim o caminhão da Scania ele é um caminhão conectado ele traz lá o módulo o communicator que está ligado no sistema do barramento cam do caminhão e que dá um monte de informações de telemetria para você fazer a gestão de frota em que a Scania locação se beneficia dessa conectividade Bem o nosso objetivo principal é que o cliente tem a melhor rentabilidade então eu sou inclusive cobrada por isso como os nossos caminhões são conectados e a gente tem o Scania Fit que mede toda a performance do caminhão que você tem uma nota lá de A até a letra E eu sou cobrada que meus caminhões tem que estar numa faixa específica e para eu ter essa faixa eu estou sempre com os meus clientes fazendo o treinamento dos motoristas o treinamento dos gestores da frota e vendo que ponto aquela condução pode ser melhorada no caminhão sendo para o menor consumo de combustível como também para que esse caminhão se desgaste menos e ele pare menos e tenha maior disponibilidade Então você não é simplesmente uma locadora de caminhões você acaba sendo uma consultoria também no uso dessa frota no dia a dia Sim para mim não importa somente alugar um caminhão para o cliente importa que ele realmente esteja com a melhor operação eu tenho clientes que eles alugavam comigo e tinham outros aluguéis e no momento que eles foram alugar mais caminhões na nossa conversa de negociação eu até brinquei com ele eu falei você sabe qual é o meu único problema com você aí ele falou você não para de me mandar e-mail para eu parar para eu parar o caminhão para manutenção quando tem que parar porque como o caminhão não quebra e não acontece nada ele fica o tempo inteiro rodando, rodando, rodando e no momento eu falo olha tem uma manutenção prevista para daqui a 20 dias depois eu mando 15 dias 10 e se passar um dia a gente já liga para ele e fala está atrasado um dia precisa realmente parar o caminhão até porque você é a dona do caminhão e você tem que fazer o bom uso dele exatamente é interessante e aí a gente chega nesse tópico de manutenção porque a gente sabe que agora em 2024 a Scania trouxe um novo paradigma na parte de manutenção dos caminhões que é o Scania Pro como que isso funciona dentro da locação quando você aluga um veículo para o seu cliente ele já vem com contrato de manutenção como que é isso aí? Sim todos os veículos já tem incluso o plano de manutenção Scania Pro Premium que é o melhor plano de manutenção hoje da Scania a Scania locação ela é cliente da fábrica com relação ao plano de manutenção nesse plano hoje está tudo incluso preventivo e corretivo inclusive nas últimas mudanças tem também uma bateria ao ano palheta lâmpada o que não está incluso avaria obviamente e sempre que há algum algum problema de uma insistência operacional ou algo que a gente pediu para o caminhão parar o caminhão sinalizou que precisava parar para uma manutenção e a manutenção não foi feita e não está na garantia como é hoje um caminhão a garantia da fábrica eu lembro que a gente conversou aqui com o Alex Baruc inclusive na estreia do Transportal e ele explicou para a gente como que funcionam os planos do Scania Pro então você falou que os caminhões alugados eles tem o plano Premium sim porque tem também o Control e o Personal e o Personal e o Premium é o que tem todas as coberturas todas as coberturas preventivas e corretivas e aí também dentro da gama super por exemplo acho que não sei se na Plus também existe uma garantia do trem de força que você também deve se beneficiar disso e se furar um pneu se furar um pneu normalmente a gente tem a opção de gestão de pneus mas a maioria dos nossos clientes preferem não contratar e fazer a gestão por conta própria por uma tradição das transportadoras brasileiras é das transportadoras brasileiras que eles já estão eles já estão acostumados com esse tipo de serviço então hoje se furar um pneu realmente o cliente que vai cuidar dessa questão mas a gente se tiver qualquer problema elétrico, mecânico a gente também tem o Scania Assistance que está coberto no Scania Premium que ele é transportado até alguma concessionária Scania perfeito aí eu estou pensando em todas as possibilidades estou pensando em um caminhão na rodovia fazendo o transporte totalmente carregado por exemplo num bitrem ou num rodotrem ele está sofrendo ali várias influências externas e seguro como que funciona isso porque o caminhão ele está infelizmente sujeito a sinistro roubo de cargas a gente sabe que tem aí também toda uma questão de gerenciamento de risco que não é o negócio de vocês eu sei disso mas dentro de um contrato de locação de caminhão a Scania também trabalha com seguro? Trabalhamos não é obrigatório o cliente contratar o seguro conosco mas a gente tem esse serviço na minha frota poucos clientes contratam porque muitos clientes meus são transportadoras que administram o próprio risco ou tem uma pólice e vai incluir o meu caminhão na pólice deles mas a gente tem esse serviço sim seguro alguns clientes exigem porque não administram o risco é uma frota muitas vezes menor e que ele quer o seguro para ter essa garantia e você falou de tamanho de frota como que é o perfil do seu cliente você tem cliente que aluga um caminhão só ou dois e você tem clientes que alugam dez como que é essa distribuição? sim, eu tenho vários clientes que alugam dois caminhões três um caminhão eu tenho também clientes de um caminhão tenho de cinco caminhões e tem o cliente que aluga cinquenta caminhões cliente que vai fechar uma operação específica ele fala essa operação eu vou fechar toda com caminhão alocado e aí ele faz o bid e alugou conosco cinquenta caminhões ou seja ele foi ao mercado fez o bid cotou com diversas outras empresas e ele preferiu fazer com a Scania que tem aí todos esses argumentos que você passou para a gente e aí o acesso ao serviço escandalou locação você falou que são nas casas por exemplo se eu estiver lá no Amazonas e eu quero alugar um caminhão seu como é que faz? se você procurar qualquer concessionário nosso ele vai entrar em contato conosco com a Scania e alocação e ele mesmo vai fazer a precificação e apresentar para o cliente a solução e como funciona ele vai sentar lá na casa Scania de Manaus vai fazer lá o configurator aí ele vai passar o pedido para você isso e nós vamos passar a precificação como funciona muitas vezes eu peço para participar da reunião com o cliente que é para eu poder explicar no detalhe para ele como funciona e em qualquer concessionária Scania hoje ele pode ter esse serviço e aí você vai lá e fabrica o caminhão para ele isso em algum momento você dorme descansa sim você está em todas né sim estamos em todas legal e falando da rede Scania vamos lembrar agora que eu acho que é muito importante a gente está falando isso em todos os nossos episódios tem a Bras Diesel tem a Sulvesa então a gente está falando de Rio Grande do Sul né e você sabe muito bem que o Rio Grande do Sul está sofrendo aí a maior calamidade climática de sua história a gente aqui tem falado sobre isso e você claro pode usar esse QR Code aqui ó para você ajudar o pessoal que ainda está precisando de apoio existe alguma previsão ainda de aumento das cheias existem cidades que foram obliteradas pelas inundações então o pessoal está precisando sim do apoio do Brasil inteiro então você que transporta o Brasil de verdade a gente confia aqui ó na gerando falcões a gente sempre divulga o trabalho deles aqui então se você puder faça essa gentileza aí com o povo do Rio Grande do Sul que é um povo muito transportador né Renata sim sim temos grande cliente lá pois é e aí você tem tido algum feedback do pessoal da Bras Diesel da Sulvesa como é que está a situação lá você tem falado com eles ultimamente tem a gente sempre fala com eles a gente nós tivemos alguns colaboradores infelizmente que tiveram impacto aí com toda essa calamidade a gente está prestando todo o suporte temos clientes também não só de lá mas clientes de todo o Brasil que está vivendo isso que estão ajudando que estão enviando caminhões com doações cargas então a gente tem conversado bastante muitos de nossos clientes não foram atingidos alguns sim alguns tiveram parte atingido mas muitos de nossos clientes conseguiram estar numa região que não foi afetada é a gente está acompanhando de perto aí contando com a solidariedade do povo brasileiro da galera que transporta o Brasil de verdade e é uma questão que vai se estender por muito tempo ainda porque a gente tem até aí a previsão dos próximos meses até a água baixar depois disso eles vão ter que reconstruir praticamente muita coisa no estado então realmente é uma questão que nos concerne e nos preocupa demais e você que transporta o Brasil de verdade está assistindo aqui ao Transportal não deixou o like ainda? deixa o like que ajuda muito o nosso trabalho você que é interessado em caminhões em mercado de transporte se inscreve aqui no canal para receber todas as nossas notificações a gente está conversando hoje com a Renata Campos que é da Scania Locação falando aí sobre esse serviço tão interessante porque é uma mudança de paradigma entre os transportadores brasileiros que antes gostavam muito de ter o caminhão e hoje em dia que bom né o pessoal está querendo alugar o caminhão a gente sabe que por exemplo no ano passado de acordo com a Anfávia 3 mil unidades de caminhões foram fabricadas somente para o mercado de locação estamos falando aí das grandes locadoras as suas concorrentes que são as locadoras de montadoras e tudo mais você vê um crescimento desse mercado o pessoal está se interessando mais? eu vejo um crescimento eu vejo que a cada ano hoje em dia em torno de 10 a 11% em 2024 10 a 11% de tudo que está sendo emplacado no Brasil de semi-pesado e pesado são para locadoras foi 3% no passado hoje já está chegando a dois dígitos se você pega lá em 2018 esse número era muito menor era 5% e hoje já chega a 11% acredita que tem um potencial para crescer cada vez mais em mercados mais maduros aí você fala de França Estados Unidos pelas pesquisas esse valor chega a mais de 25% então é um valor considerável a gente acha que o Brasil tem muito espaço ainda para crescer e para amadurecer nesse aspecto e a gente quer apoiar como mais uma solução da Scania não só vender mas também ter a opção de alugar para os clientes que optam por isso e a gente percebe muito Léo nos nossos transportadores um comportamento híbrido ele não quer só alugar e ele não quer só comprar muitos já estão falando eu vou alugar um pouco mas eu vou continuar comprando e eu acho que esse é o modelo ideal você ter as duas operações você poder comparar você poder ter a experiência nos dois modelos e no momento que você precisa crescer em oportunidades comerciais que você tenha você tem a locação como uma opção que você não precisa ter tanto capital para investir mas no momento que você precisa recuar um pouco em relação ao mercado você tem a possibilidade da locação então eu acho que o híbrido a gente defende um modelo híbrido eu acredito muito nesse modelo falando nisso a gente sabe que o mercado também ele é ele é vivo ele se autorregula e também as coisas vão acontecendo como que por exemplo se um cliente seu que tem dois dois caminhões alugados amanhã ele vai precisar de três ou de quatro ele pode ir fazendo recontratações ou novos aditivos a gente vai fazendo aditivos ao contrato pode sim a gente tem vários casos disso inclusive que os clientes começaram a alugar e aí no meio do caminho eles vão ah Renata preciso de mais dois vou precisar de mais três eu tenho um cliente que tinha alugado cinco a gás comigo que ontem me falou Renata os meus embarcadores estão querendo a gás eu vou alugar mais cinco a gás com você então assim ele já vai ficar com dez caminhões a gás então a gente vê esse movimento e que eles vão pedindo mais entre os caminhões a gás eu imagino que até por disponibilidade e por tempo de prateleira do produto deve ser o quatrocentos e dez que é o mais alugado por enquanto quatrocentos e dez mas a gente já está recebendo várias cotações e a gente agora está cotando já o quatrocentos e sessenta que começa a entregar ainda esse ano e nos diesel você falou que o super é o campeão de audiência aí né qual que é o mais alugado é o quatrocentos e sessenta hoje o nosso campeão é o seis por quatro o quatrocentos e sessenta sim é um caminhão que está está indo muito bem a Scania fez algumas mudanças e é um caminhão que está indo muito bem e os clientes estão se interessando muito por esse caminhão e hoje o nosso maior portfólio é do que um sessenta seis por quatro super isso é muito interessante porque isso também reflete no ranking de caminhões vendidos da Finabrave que mostra que existem quatro modelos Scania entre os dez mais vendidos mais vendidos e realmente o quinhentos e sessenta ele tem uma performance boa a gente fica surpreso porque é um dos caminhões com maior valor dentro do mercado aqui que você acha o que você acha que é o motivo desses caminhões serem os mais alugados é o tipo de operação eu acho que é o tipo de operação eu acho que são as mudanças que a Scania tem tentado fazer sempre com a tecnologia com as mudanças no caminhão para que ele ele performe melhor então eu acho que a gente vive um momento muito importante que é o momento que os clientes começam a reconhecer o nosso caminhão seis por quatro como um caminhão que está hoje sendo muito muito vendido e as vendas mostram também não só a locação as vendas mostram o quanto tem crescido a demanda por esse caminhão com certeza então vamos recapitular um cliente de locação ele espera facilidade espera diversas coisas da empresa no caso da montadora da própria fabricante é muito interessante o fato de vocês fazerem o caminhão específico para o cliente e aí só para a gente recapitular as vantagens tem questão fiscal facilidade na gestão e o preço como que funciona isso é quão mais barato ou fácil é alugar um caminhão do que comprar o caminhão olha hoje a grande vantagem na locação por exemplo falando da escane alocação você está falando de uma parcela que já está com a manutenção inclusa então muitas vezes eu estou conversando com um cliente ele fala mas essa é uma parcela não é tão diferente um exemplo de uma parcela de uma compra de um caminhão eu falo para ele olha não esquece que eu não estou falando de um caminhão estou falando do caminhão com a manutenção então na sua parcela de financiamento você tem que incluir a manutenção para a gente poder comparar as duas coisas e a locação acaba saindo mais barato a parcela vamos falar do que você comprar por contemplar a manutenção mesmo fazendo financiamento lá pelo banco Scania isso agora se é melhor alugar ou comprar Léo aí depende muito da empresa e da da situação naquele momento da empresa ela vai financiar quanto do caminhão ela vai financiar 100% ou 80% do caminhão ou ela vai pagar a vista quanto que ela vai pagar de juros nesse financiamento isso é uma conta muito importante porque muitas vezes o cliente fala ah quando eu quando eu compro eu pago o financiamento mas no final eu tenho o veículo para vender o veículo usado sim só que você tem que incluir nessa conta os juros que você pagou então quanto que você vai financiar quanto que você vai pagar de juros quanto que você vai ter de despesa muitas empresas se beneficiam do crédito do ICMS também então é uma vantagem na compra e na alocação você tem o crédito físico fins e nos dois modelos você tem aí tudo que é custo entra como despesa de alocação ou como custo na hora da compra você tem o benefício que você deixa de pagar imposto de renda desse montante então é fazer a conta de cada empresa inclusive nós temos um um simulador vamos falar assim que quando o cliente o nosso cliente que hoje até compra conosco que fala olha estou querendo alugar mas eu estou fazendo umas contas eu vou financiar x me suporta nessa conta e a gente ajuda mostrando a conta como é que como é que a gente faz e se ele concorda para suportá-lo aí para ele tomar a decisão que ele achar que é a melhor para a empresa dele você não está tirando o cliente do NUT não né não o meu número entra para o NUT ah entendi então está tudo certo quando a escana alocação quando a gente fecha a escana alocação eles vendem para a escana alocação eu sou um cliente deles também você é compradora de caminhões eu sou compradora de caminhões nas outras marcas a gente vê o serviço de alocação atrelado ao braço financeiro da montadora isso acontece na escana também ou não na escana a estrutura comercial é a estrutura que suporta os clientes ela fica toda na área comercial mas os ativos eles ficam na estrutura financeira os ativos não fica na estrutura comercial por isso até nas montadoras sempre os ativos também ficam na estrutura financeira e muitas vezes a estrutura também nós não a estrutura que dá todo o suporte operacional financeiro e de administrativo ele fica no banco no escane banco eles são nossos grandes parceiros mas a estrutura comercial ela pertence ao comercial perfeito e agora queria que você contasse um pouquinho sobre você de onde você vem quanto tempo faz que você trabalha na escana como que você chegou conta um pouquinho da sua história bem não dá pra perceber pelo meu sotaque mas eu sou do Rio de Janeiro muitos falam que é muito óbvio o sotaque mas eu não achei tão óbvio não achou né então também acho isso e eu sou do Rio de Janeiro fiz engenharia morei lá muitos anos comecei minha carreira na logística então trabalhei em indústrias trabalhei na Shell na Vale na Lafarge depois eu fui pra área de serviços pra TIM passando em telecomunicações e aí depois eu fui trabalhar numa locadora me apaixonei eu sou apaixonada pela área de serviços eu acho que você prestar serviço pro cliente naquele dia a dia naquela adrenalina eu gosto muito dessa área fiquei não trabalhei só em uma locadora trabalhei em três locadoras diferentes que hoje são suas concorrentes isso são as concorrentes mas são meus clientes são importantes clientes nossos e são muito importantes aí pra nós e aí a Scania quando tomou decisão há dois anos atrás em 2022 de entrar no mercado de locação ela decidiu que ela buscaria um profissional do mercado pra minha sorte ela decidiu que buscaria um profissional do mercado que conhecesse o processo de locação pra que junto com a experiência da Scania em toda a parte de técnica de caminhões pudesse agregar nessa parte de processos e aí eu pude entrar na Scania em 2022 eu estou há dois anos na empresa gosto muito sou apaixonada pela marca e foi essa minha trajetória aí na Scania legal e é um trabalho que você faz e isso faz com que você transporte o Brasil de verdade também porque até uma pergunta que eu te faço no sentimento que você tem ao atender os seus clientes você acha que a locação já que é uma coisa tão comum tão importante na sua vida você acha que a locação ela democratiza o acesso aos veículos porque eu imagino que muitas vezes uma transportadora que tem um caminhão velho ou que tem uma frota de agregados tem uma boa saúde financeira tem bons contratos mas de repente ela não entra no hate de um banco pra fazer um financiamento ela não tem fôlego financeiro pra bancar a compra de um caminhão zero a locação é pra esse pessoal também eu até pergunto isso acrescentando a pergunta é que tipo de análise de crédito ou da empresa que vocês fazem pra que ela seja elegível pra locação é isso é uma ótima pergunta Léo é obviamente passa por uma análise de crédito porque é um bem que vai estar em posse de outra empresa mas uma coisa que eu acho interessante que o nosso banco sempre analisa e sempre me pede no momento de estar analisando o crédito ele pede todos os dados financeiros que a gente já conhece e ele pede assim onde que esse caminhão vai atuar qual operação ele vai fazer esse cliente já tem um contrato ou ele está tentando fechar o contrato com uma empresa pra operar com esse caminhão qual o contrato então ele procura entender e eles conversam muito isso comigo Renata a gente procura entender porque muitas vezes a empresa a parte financeira não é tão favorável vamos falar assim mas a gente entende que na operação a operação suporta aquela alocação e a gente vai aprovar pra que ele tem até é bom pra ele ter acesso e ter um caminhão Scania então a gente busca muito isso então o banco tem uma análise de crédito sim obviamente mas tem essa análise um pouco mais detalhista nesse ponto de que operação o que ele vai transportar qual o cliente final pra que ele possa ser o mais assertivo possível em trazer esse cliente pra nós e realmente isso que a gente tinha imaginado porque eu creio que 100% dos seus clientes que te procuraram eles certamente já tinham uma demanda a ser atendida precisavam de uma frota não acontece um caso de o cara ter primeira frota dele alugada e ele ir atrás dos clientes não muito difícil até porque quando uma locadora entrega o caminhão já começa a contar a parcela então ele já tem que estar com esse caminhão operando sim com certeza e realmente é uma tendência do mercado né vamos falar aí sobre essas locadoras que existem hoje grandes locadoras eu vou até citar o nome a gente até convidou o pessoal da Adiante para participar nos próximos episódios aqui a gente tem aí a Localiza Frotas que é uma grande um grande player do mercado também e tem a Vamos né que trabalha com praticamente 100% da frota uma marca né majoritariamente mas são todos nossos clientes e importantes clientes para nós e qual é a diferença de um cliente alugar deles ou alugar de uma locadora da fábrica porque tem vocês eu posso citar as marcas aqui não tem problema nenhum a Volvo também tem um serviço a Volkswagen tem a Mercedes-Benz lançou recentemente né qual é a vantagem de você fazer o aluguel diretamente de uma fábrica sim eu acho que a primeira grande vantagem é você poder estar com um caminhão especificado para você né produzido para você nem todas as fábricas de repente vão trabalhar sempre assim mas a gente tem possibilidade de especificar um caminhão para o cliente o segundo ponto é que eu considero que ninguém conhece mais o caminhão do que nós então a gente pode acompanhar com o cliente alguma dúvida que ele tenha a gente vai direto na fábrica a gente conversa o que está acontecendo por exemplo eu tenho um cliente agora que eu acabei de alugar para ele ele falou eu tenho uma dúvida na conectividade porque tem essa limitação e eu expliquei para ele não era para ter essa limitação chamei o pessoal da fábrica para fazer uma reunião para entender qual é a necessidade dele se pode fazer alguma mudança que fique melhor a análise dele então eu acho que esse contato direto com a fábrica e o conhecimento técnico não só da montadora mas quando eu falo da montadora de todos os concessionários que conhecem que estão recebendo os clientes que estão fazendo manutenção que estão vivendo aquele produto 24 horas por dia então eu acho que essa é uma das grandes vantagens mas obviamente que eu acho que as locadoras tem um árduo trabalho e um ótimo trabalho e fazem um excelente um excelente percurso e um excelente trabalho para os clientes é porque eu imagino que seja um perfil diferente de cliente também porque quem tem uma frota de prateleira a oferecer talvez tenha uma maior rapidez na disponibilização do equipamento ao passo que vocês no caso que fazem a fabricação específica do veículo tem como fazer um atendimento mais cirúrgico digamos assim sim exatamente Renata a gente sempre fala aqui sobre dicas de leituras que a gente aqui é meio nerd a gente gosta disso eu vou dar minha dica de leitura de hoje que é um livro que eu já tinha lido na minha adolescência que eu sou muito fã de Júlio Verne e eu tive a sorte de encontrar esse exemplar aqui é A Volta ao Mundo em 80 Dias e esse é interessante que ele é a tradução do Valsir Carrasco que é um novelista uma pessoa que escreveu novelas de grande sucesso na TV Globo em diversas outras plataformas A Volta ao Mundo em 80 Dias tem tudo a ver com o nosso assunto aqui porque não vou falar muito da história porque você vai na nossa descrição tem onde você encontrar o livro se você não leu ainda leia porque é uma aposta que acontece com o Mr. Finesse e ele vai ter que dar a volta ao mundo em 80 dias e ele usa vários modais de transporte ele vai de balão de carrualho acontece no século XIX então é muito legal essa dica aqui para você que transporta o Brasil de verdade é uma leitura muito divertida Júlio Verne é uma coisa que mora no nosso coração eu vou trazer outros aqui e no seu caso eu queria que você desse uma dica ou de uma banda que você curta ou de um filme ou de alguma coisa cultural que você possa enriquecer aqui a nossa audiência legal bem eu vou falar de um filme que eu vi há pouco tempo eu sempre gosto de ver filmes eu não gosto muito de suspense eu fico eu fico ansiosa porque eu fico com medo de acontecer alguma coisa e aquilo não me faz bem mas eu gosto de ver filmes que de alguma maneira fazem você refletir sobre a vida sobre a nossa existência aqui ou em relação a exemplos inspiradores então esse final de semana eu vi um filme aquele filme do King Richard que é o pai da Venus e da Serena Williams sobre a meta que ele tinha desde o começo o plano que ele fala eu tenho um plano então o plano dele de ter duas campeãs mundiais de tênis começa muito antes delas nascerem então ele ele fala para a esposa ele fala eu a gente precisa ter mais duas meninas e aí ele tem as filhas e todo o plano que ele faz todo o percurso eu acho que parte é talento delas obviamente mas grande parte é a perseverança e a aspiração que ele passa para elas e que ele tem na vida enquanto você falava nosso editor colocou um pedacinho do trailer desse filme aqui eu sou muito fã das irmãs Williams porque elas além de serem grandes campeãs e grandes exemplos de esportistas elas também tiveram a felicidade de conseguir ser ícones das suas gerações principalmente na questão racial exato são mulheres e aí na questão racial também então eu acho que foi um foram muito importantes para o mundo para nós e para abrir portas para a nova geração eu conversei aqui com Renata Campos da Scania Locação no Transport Talks Renata muito obrigado viu muito legal sua vibe aqui nosso papo acho que rolou tranquilo rolou leve desejo muito sucesso no seu trabalho e volte mais vezes quando você tiver qualquer novidade tá bom obrigada obrigada mais uma vez pelo convite é sempre muito bom conversar com você Léo valeu demais e você que transporta o Brasil de verdade está chegando no final no vídeo não deu like ainda no vídeo dá um like aí você não sabe como é importante cara ajuda muito o algoritmo do YouTube é viciado em like se você não curtiu o vídeo dá dislike também que ajuda também de alguma forma é uma interação que a gente gosta muito e precisa o que você achou o que você acha de caminhão alugado coloca aqui nos comentários para a gente saber da sua opinião eu acho que é uma tendência interessante no mercado brasileiro e ó se você também puder seguir a gente aqui ó nas nossas redes sociais no Instagram do Transporta Brasil segue aí para mais conteúdos sobre a vida em movimento e acessa o nosso portal aqui todos os dias no transportabrasil.com.br eu sou o Léo Doca e te vejo no próximo vídeo até lá e aí e aí e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti